E agora vou conversar com o autor deste livro que tem em mãos, As Revoltas, Engenhos, Achada Falcão e Ribeirão Manuel. Eduardo Camilo Pereira, boa noite, obrigado por teres vindo ao Jornal de Domingo. O que é que vamos descobrir neste livro sobre a história de Cabo Verde? Basicamente sobre as disputas partidárias do século XIX, a disputa entre Mindelo e Pereira, porque vemos esse discurso constantemente revisitado pelos nossos políticos acerca das origens da nossa formação. E nós questionamos hoje em Cabo Verde, porque Cabo Verde é uma integração e não uma desintegração. Então toda essa costura política foi feita ao longo do século XIX, inclusive sustentando a tese do bipartidarismo entre os liberais exaltados e os liberais moderais. A história do bipartidarismo em Cabo Verde já vem desde séculos passados, não é? Exato. Para esta tua segunda edição, acredito que muitas notas foram introduzidas neste livro, estas revoltas tiveram alguma coisa a ver uma com a outra, ou foram factos isolados e que foram depois recuperados pelo tempo? São revoltas que foram desencadeadas, basicamente, pelas mobilizações políticas. O plano é se fazer uma revolução, ou seja, emancipar Cabo Verde do Império Colonial Português. Ou seja, mais do que uma simples revolta, tratava-se então de separar as ilhas de Cabo Verde em relação ao Império Colonial Português. Hoje vemos o projeto da regionalização em Cabo Verde. Ele traz em seu bojo uma disputa entre Mindelo e Praia, sustentado na tese realmente de que era preciso se criar uma civilização comercial, industrial, em volta do Porto Grande. E temos a tese do ex-prefeito Manuel António Martins, e também Carlos Coral e Xelmic, que era preciso, enfim, que se criar uma sede do governo no interior da ilha, através de uma civilização agrícola. Nesta tua pesquisa, qual, se calhar, foi o facto mais interessante que tu encontraste nestas três revoltas que marcaram a história de Cabo Verde? O facto mais interessante e ter estudado é esses discursos, né? Como é que se forma esse discurso de que Mindelo, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, sempre foram menosprezadas em relação à ilha de São Nicolau. Inclusive, em 1823, foi enviado uma representação política para, portanto, testemunhar a eleição na ilha de Santo Antão, como na ilha de São Nicolau. Ou seja, a reivindicação dessas ilhas para ter o representante junto da junta de governo na Vila da Praia. Então, é importante para nós compreendermos hoje a nossa história política, enquanto vivência, enquanto nação, tivermos bem presente e estudarmos esses discursos, esses estereótipos, acerca, portanto, do povo do interior da ilha de Santiago. Os engenhos achado a Falcão e Ribeirão Manuel foram revoltas sangrentas? E foram, em determinadas medidas, porque os ajudantes de milícias, inclusive os oficiais, foram impedidos de, portanto, de acesso aos engenhos, sobre, portanto, ameaça de morte. E tiveram alguma repercussão, ou melhor, tiveram algum resultado prático? Conseguiram a principal reivindicação, que era pressionar o governo geral, realmente também os morgados, a conceder um contrato escrito de arrendamento da terra. Um dos problemas fundiários, hoje em Calverde, de maior notoriedade, é a falta de documentos escritos. Hoje os nossos tribunais têm um problema crónico de, portanto, tomar as decisões, porque você não tem documentação escrita. Como reivindicar a posse da terra se você não tem suporte escrito para dar sustentação enquanto meios de prova para as partes em disputa? Temos aqui, provavelmente, um bom livro sobre a história de Cabo Verde para descobrirmos. Eduardo, obrigado por teres vindo ao Jornal de Domingo. O livro foi apresentado recentemente aqui na Cidade da Praia, como dizia, o livro foi apresentado recentemente aqui na Cidade da Praia, na Biblioteca Nacional, se não estou em erro, As Revoltas, Engenho, Estada Falcão... E vai ser apresentado no dia 28 de maio, na Universidade de Calverde, no Campos do Palmarejo, entre 15 e 20 de julho, vai ser apresentado em Boston, nos Estados Unidos. Muito bem. Está aqui um pedaço da história de Cabo Verde muito importante. E tu também trouxeste contigo uma banda que tem um... como é dizer? Tem também uma música de intervenção e que faz um som mergulhando nessa história de Cabo Verde. Boa noite, obrigado por nós ter vindo a ti ao Jornal de Domingo. Quem que nós é? Que tipo de música que nós te faz? E para nós que nós te inspiramos naquela história de Cabo Verde, para nós fazemos os acordes? Boa noite, a mim é o Romero de Lourdes. E... Eu estou a chamar... Que tem uma matéria de não pegar para não cantar, para não escrever, para não poetizar, assim, uma história de Cabo Verde. A nós é um grupo que se está criando a manhã, e nós tocamos, nós criamos músicas tradicionais de Cabo Verde. E nós está ali para nós falarmos também um pouco da história de Cabo Verde melhor com a mente. Muito bem. Nós é de Praia, nós é de Entrevado de Santiago. A mim nasce ali na Praia, mas em Os Guentes, tudo aí de Santa Cruz, e lá na Porto Madeira. Que música você vem interpretando na fecha desse Jornal de Domingo? É um Funaná Mãos, que não está falando Funaná Lento, e ele fala sobre a história de Cabo Verde, todas as passagens também. Obrigado por nós ter vindo-te a esse palco de Jornal de Domingo. Nós ficamos por aqui, foi o Jornal de Domingo. Boa noite, boa semana. Nunca poderia deixar de falar também de meu amigo, Anil Antão Carvalho, de Santa Cruz. Muito bem, boa noite. Depois de descoberta, escreveram carta, Anil Antão Carvalho, de Santa Cruz. Anil Antão Carvalho, de Santa Cruz. Anil Antão Carvalho, de Santa Cruz. Boa noite, coroa portuguesa. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Amém. Libertação desmarambou, democracia destapamboca, libertação desmarambou, democracia destapamboca. Boca tarde, coroa portuguesa, ferre-se-chou, desdapadas para a igreja, para por tuas pecados, para salvar-se as aimas. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria, carpideras, l'água seca à noite. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria, na peça de miséria, na peça de miséria, na peça de miséria, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria, na peça de miséria, na peça de miséria, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria. Francis Drake, aquele sabido inglês, que deixa rouver a grande, na peça de miséria. Obrigado.